No vídeo de hoje, galera, nós temos uma máquina de ursinhos e nós vamos ver quem vai pegar o ursinho primeiro! Exatamente! Inclusive, quem pegar o ursinho primeiro vai ganhar sabe quanto? Um! Cinco mil reais! É óbvio, vai ter eu pegar, top! Vai ser assim, o lance mais doilustoso, porque vai ser o ursinho mais valioso da história da máquina de ursinhos! É verdade! Entendeu? Bom, nós temos aqui uma máquina super da hora, tá? Lotada de pelúcia! E aí, cara, realmente a máquina funciona dessa forma, né? Você pega, mexe aqui no negócio e aperta o botão! Apertou o botão! Vai pegar! Você tem que pegar! Vai pegar dois! Quatro! Já tá treinando, safado! Essa máquina, ela é difícil demais! Eu acho que vocês já devem ter vingado isso em algum lugar! Seja num parque, num shopping, em Playmaster! Bom, a minha mãe também não gostava muito de gastar tudo isso! Mas, hoje nós temos uma máquina aqui na casa! E ó, cada um vai ter direito a cinco jogadas! Se nessas cinco jogadas você não pegar a pelúcia, não pegar o ursinho, já era! Acabou o teu jogo! Fechou? Então, basicamente é isso! Deixa o seu like no vídeo! Cem mil likes é a meta! Eu sou a Rezende e bora lá! Dois ou um, pra ver quem vai começar, então! Dois ou um! Dois ou um! Não! Dois ou um! Carol! Carolzinha, então, arrependa, Carol! Vai ter aí a chance de pegar o ursinho primeiro! Então, cinco chances pra você, Carol! Carol, vamos ver se vai dar certo ou não, hein? Ai, meu Deus, hein? Carolzinha, cinco chances! Tá! Tá, amiga! Vamos lá, hein? Vamos lá! Má sorte! Pode ir? Vai, pode ir! Como má sorte? Cara, você tem noção que se ela pegar a pelúcia é... Nossa! Imagina o primeiro! Não! Ainda bem! Ainda bem! Foi frio! Também! Cara, sabe qual que é o negócio? Tipo assim, essa garra, ela parece que vai, mas não vai! Ela engana, gente! E assim, que fique bem claro, eu tô torcendo contra, viu gente? Não, é óbvio, né? Cinco mil reais tem jogo! E um detalhe, já vou avisar, hein? Já vou avisar, se mais de uma pessoa pegar, os cinco mil reais é dividir! É óbvio, né? Pelo amor de Deus! Vamos ver! E... Vai, amiga! Ela vai de novo! Vai pegar! Agora vai pegar! Pegou! NOOOOO! Yeah! Vai, vai! Calma! Vamos ver! Eu vou em outra, só que eu... É, agora eu vou sem outra, hein? Ó, terceira jogada! Ela vai na beluca! Ela vai na beluca! E... Não, não pegou! Não pegou! Não pegou! Ah, eu vou pegar a beluca na dozeira, porra! Mas agora! Tá quase! Cara, a beluca tá quase caindo ali, né? Eu acho que a beluca agora faz! Duas jogadas! Duas! Eu acho que agora faz! Sua chance de errar mais uma vez! Não! Você é perto! Vamos ver! Tem o tempo... Ó, cinco segundos! Pegou a beluca! Pegou! E agora, hein? Cara, não pegou a boca! É, porque não foi a garra que pegou! Caiu! Você virou! Não vale! Não vale! Quando é assim, não vale! Ó, quando você tá lá na maquininha, sabe quando você assiste? Eu ia ganhar! É! Então vale! Ela tem realmente um ponto... Realmente! Então, enfim... Ela já está com os cinco mil! É, acabou! E aí já falta uma chance! Só que vamos fazer o seguinte, exatamente, você ainda tem mais uma chance! Se você pegar mais uma... É mais cinco mil! A fórmula de desempate vai ser a quantidade de... De um chance! Rechou? Então, vamos lá! Última jogada da Carol! Mano, a Carol começou muito bem, velho! Ela já pôs pressão em todo mundo! É verdade? Um pinguim? Ela vai no pinguim de moda! Nossa, que pinguim fofo! Tem que... Ai! Ui! Nossa, velho! Eu sou louco nisso, velho! Bom, fechou! Então, galera! Agora, a Carolzinha tem cinco mil reais na mão dela! E aí, mano, agora, realmente, vai ser as pessoas que vão tentar tirar os cinco mil da mão dela! É, é verdade! Quem vai agora, Carolzinha? De todo mundo! Eu! É óbvio! Por quê? Tá, agora tá pronto! Nossa, tomara que o Pedro perca! Ó, o Pedro vai mandar bem! O Pedro tem cara de que manda bem nisso! Cinco mil reais, velho! Vamos ver! Gente, se ele ganhar os cinco mil, não sai! Primeira rodada! Valente! Nossa, ele quebra a mão! Ele pega o pinguim rosa pra mim! Vou deixar na tua vez! Vamos lá! Agora eu vou tentar só tirar os... Peraí, ele! Ah! Foi fraco, eu achei! Ó, a lua tá boa ali, ó! A lua tá boa, né? A lua tá boa! Você acaba bem pesado, né? Esse também, Pedro! Você tem que tentar pegar o Nemo! Não! O Nemo tá mais difícil do mundo, né? Então, mas é por isso mesmo! Eu vou tentar ir na lua, vou tentar ir na lua! Pega! Opa, a lua tá fácil! Ih, a lua não chega! A lua tá longe! Calma aí, ó, vai! Vamos lá! Então, eu vou tentar pegar o pinguim rosa! Pinguim rosa! Pinguim rosa! Pinguim rosa! Pinguim rosa! Segunda jogada! Ah! Mas você mexeu nele! Mexi, mexi! Mexeu, mas não saiu do lugar! Eu vou tentar pegar o pinguim vermelho aqui, que eu acho que tá melhor! Você tem mais três rodadas! Esse aí tá fácil! Três rodadas e... Nossa, mas você errou algo? Não, Pedro pegou no outro! Ah, velho! Você tá ruim, pedaço! Gente, o Pedro é igual a vida de solteiro dele, não pega nada! Essa é a minha ou a tua? É a minha também! É a minha também! A minha não é, porque eu peguei! Pegou a beluga, né? Beleza, vamos lá! Agora, minha vez, hein! Posso te dar uma dica? Pega esse aqui, ó, Barney! Não, vocês só estão querendo me ferrar, velho! Sim! Bom, vamos lá! Eu tenho mais duas jogadas, gente! Ó! Agora eu tô... O pinguim tá, seu favor! Esse aqui, ó! Isso vai dar bom! Isso vai dar bom! Não, vai ser a cá! Não, ajuda ele não! Peguei, peguei, peguei! Perdeu, perdeu, perdeu! Ah! Véi! É, Pedro, hein! Vai, gente! Último! Pegou esse amarelinho aqui, ó! Calma aí, eu vou tentar pegar a bola, hein! A bola? Ah, essa bola tá fácil, né? Nossa, mas não chega, ó! Não chega! Vou tentar ele tudo! Agora tem! Ow! God! God, velho! God! Hei! Ah! Epa! Epa! Se lascou! Eu tô com 5 mil! Tá perdendo nem o ursinho, velho! Eu vou te falar uma coisa! Nossa, Pedro, velho! Tá fácil! Você não pegou porque... Perdi minha chance e agora vai... Quem? Vai, 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 vai! Anamoscone! É! Yeah, baby! Yeah! Vamos lá! 5 pesos pra você! Vamos ver, Anamoscone! Primeira jogada, Anamoscone! Vai lá! Vamos lá! E... Qual que você vai? Vou nesse amarelinho! Esse amarelinho é difícil! Tá bom, não, tá bom! Tá só com... Tá errado, Anamoscone! Tá errado, Anamoscone! Ó, você tem 5 segundos, tá? Porque você tá parecendo minha avó! Beleza! Mandou muito bem! Nossa! Mandou muito bem, Anam! Foi muito pouco! Ó, segunda jogada! Deu bom, Anam! Deu bom! Ah, tá tudo pra cá! Você tá mandando muito bem, Anam! Parabéns! Nossa, a vida, né? Ela não tá conseguindo mirar, né? A bola, a bola tá boa! Essa tá boa! Ai, mas ela tá mal! Ela vai pra doer, Anam! Mexeu! Olha só! Eu tirei ela de lá! Você já jogou 3 vezes! Mas ela tá melhor pra você agora! Ela tá melhor! Foi bom! Vai pra frente! Faltam mais 2 jogadas! Tem que ser mais! Tem que ser mais! Tá ruim! 5 segundos! Ai, pera a impressão! Eu fico doidona! Amor! Muito bom! Amiga, eu vou pegar a bola! Vamos aí! Ó, última jogada da Amoscói! É que eu vou ter certeza pra você enrolar! Não, não! Tá louca? Você quer me enrolar? Não, mas passou muito rápido! Última jogada! Vai, Amoscói! Não, deixa eu pensar! Usa o tom que Deus te deu! Vai na bolinha amarela! Não, porque querem que eu perca! Não, amiga, a bola tá mais fácil! É agora! Macacau! Dá isso aí, gente! Macacau, fundo! Aí, eu vou doar! Não, amiga, sem testar! Ah, velho, você é péssimo! Você foi bem, amor! Ana do céu! Gente, então, até agora foram três pessoas e, por enquanto, a Carol é que está com 5 mil reais! 5 mil anos na minha mão! Ana, agora você escolhe quem vai! João, Laís ou Kimi? Você, amor! João! Tchau! Agora é hora, hein! Agora é hora do céu! Cara, ele vai conseguir, eu tô sentindo! Eu também tô sentindo! Não, o João vai conseguir certeza! Primeira jogada do João! Eu não tenho dúvida que ele vai conseguir! Ah, tá joão! Errou! Não! A garra tá fraca! Eu peguei cheio, cara! Você pegou muito bem, cara! É! Foi esse fio aqui que atrapalhou, na verdade! Ó, segunda jogada do João! Amor, você não tem! Segunda, hein! Eu tô fazendo! Não! Não! Que isso, mano! Essa garra tá fraca! Tá de brincadeira essa garra! Eu vou de novo! Terceira na bola! O seu negócio é essa bola aí! É, o meu negócio é aqui! Pegou! Agora foi! Essa garra tá fraca! É o cabo que bate na bola, cara! Eu vou arrancar esse cabo! Quarta jogada! Eu vou de novo! Tô achando que a bola tá pesada! Você vai de novo na bola? É óbvio, cara! Não, a bola é o momento dele! A bola é o momento dele! A bola é o momento! A bola vai ficar ali no jogo todo! Ah! É o traço, cara! É o traço! Troca de bola! Não, mas o João mudou muito bem, cara! Cara, eu tô muito bem! Você tá caindo na conversa dele! Não, eu tô muito bem mesmo! É a última! É a última! É a última! Quem vai? O pinguim não chega no canto! Vai! Ih! Olha o erro de novo, gente! Parece que é a vida amorosa, né? Ih! Sempre o mesmo erro, né? Sempre o mesmo erro! Ah! Mano, aquele que vai ser a perninha ali tá ruim, velho! Eu acho que a bola tá pesada! Peluga! Peluga! É difícil! É difícil! Eu deixei a garra forte pra próxima pessoa! Só a Carol! Pegou por enquanto! Quem vai? Quirino ou Laís? Vai... Quirino! Eu? Laís! Não! Vai, Quirino! Vai, Quirino! Vai, Quirino! Eu tô nervoso! Ih! Faz isso! 5 chances pra você, Quirino! Quero só ver! Vamos lá, hein? Posso ir? Posso humilhar vocês agora? Ah, meu Deus! Quero só ver! Vamos lá! Posso ir? Vai! 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 Calma aí! Onde que você vai, Mirna? Eu tava falando de todo mundo! Olha aí! Olha lá! Um beijão que foi na bola! Aê! Essa bola não vai pegar! Não vai mesmo! Dá vontade de insistir! Olha aí! Mais quatro chances pro Quirino! Nossa! Isso foi no mais comprovável! Nossa! Ele foi no peixe! Mentira! Nossa! Vai ser esse peixinho aqui, meu álbum! Gente! Ele tem mais três! Nemo é você, Nemo! Procura o Nemo! Ih! Agora foi mal, hein? Mentira! Mentira! Não! Eu acho que esse negócio tem coisa com peixe! Que bom! Ih! Ih! Que barro! Que barro! Gente! Gente! Veio a Beluga e ele veio o Nemo, cara! Ó! Que bom! Olha isso, gente! É o formato, hein? Muito bom, cara! Muito bom! Muito bom! É o formato! Eu acho que é o formato! Eu não tenho mais três tentativas! Eu acho que realmente é o formato! Mas vamos lá! O Quirino e a Carol estão dividindo os 5 mil reais por enquanto, só que se você pegar mais um... Ah! E acabou, amigo! Agora é o seguinte, eu já percebi uma coisa! É que eu não posso falar porque senão eu vou estragar a estratégia do jogo, mas eu já percebi uma coisa e agora eu vou pegar de novo outra, vocês vão ver! Vamos ver! Vai nada! Você tem mais três! Nossa, muito bom! Muito bom! Calma! Até os melhores erram! Vamos com calma! Tá! Ele tem mais duas jogadas, gente! Esse aqui, ó! Rosa! Não! Não! Esse aqui, cadê, cadê? Ó, o Neo aqui embaixo! Não, mas esse aí tá... O do lado! Cara, calma, calma, gente! Eu quero ganhar! A boa! A boa! Nossa senhora! Cara, eu não sei onde eu vou! Meu Deus! Onde eu vou? O tempo! Esse aqui, será? É, vai acabar o tempo! 5 segundos! Nossa, foi bem do nada! Péssimo! 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 Eu acho que ele emocionou! Última jogada! Cara, mas agora acabou a chance, né? Agora não, realmente os melhores... Não, é que a gente tá bom! Eu acho que ele tem que ir na bola, por isso! Eu também acho! Eu acho que é a chance... Vai que você consegue agora! Vencedor! Eu tenho que pegar, cara! Aquele não vai logo! Vamos ver! O único que dá pra pegar é esse aqui, ó! O tempo tá rolando! É que aquele ali, cara! O tempo tá rolando! Ele vai na lua! Ele não vai lugar nenhum! Não vai perder o tempo! Nossa, eu não perdi! Nossa, esse último foi deplorar! É porque, cara, eu estudei o jogo! Não tem mais nenhum pra ser pego! Não tem! A Laís não vai conseguir... Tanto que a Laís não vai conseguir pegar nenhum! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver, galera! Olha só! Por enquanto, tá dividido 5 mil reais com Carol e Quirino! Sim! Então, 2,500 pra cada! Agora, a última participante é a Laís! Mais outra! Que nunca jogou esse novinho! Eu achei que eu não ia jogar porque com meia hora só ele! Mas, Laís, posso te dar uma dica? Ó, você falou de mim aqui agora, mas agora eu vou te dar uma dica! Eu tô mudando pra ninguém! Vai nos mais leves! A máquina não consegue pegar os pesados! Você tem que ir no mais leve! Fechou! 5 chances pra Laís! Vai, Laís! Vamos ver! 5 chances! Vai, Laís! Ai, ai, ai! Começou! Qual é a sua habilidade, amiga? Eu vou pegar aqui um peixe! Use your... E ela vai no peixe! Se você não pegar a Laís, você é... Nossa, que péssima! Nossa! Tá vendo? Quase que só não fiquei em silêncio! Mais 4 jogadas! A gente tem 3 ganhadores! Não, vai! Nossa! Peguei bem! Eu vou... Ah! Ah! Você veio! Mano, eu jogando é tipo lazer! Você acha que vai, mas não vai! Caralho! Essa foi boa! Essa foi muito boa! É tipo que ele não! É tipo essas coisas! Oh! Essa é verdade! Deixa eu ver! Ok! Nossa! Até depois dessa, ele até saiu do recinto! O que você sentiu? Com vergonha! O que você sentiu com vergonha? Vai! Vamos jogar! Vamos parar de falar! Vamos jogar! Laís, você tem mais 3 chances! Eu vou no peixe de novo! Vai no Nemo! Ah! Laís, Laís, você não tá apertando direito! Ah! Nossa, Laís! Tá na boca do gol! Você tem que pegar na cabeça dele! Você tá pegando na bunda! Bom, vamos ver! Mais 2 chances! E tá valendo de brilho! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! É! 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 Esse é o juiz da presuncia! Essa não deu! Ah! Eu peguei todos os ursos, não foi! Vai! Calma aí! Calma aí! Antes dela ir, gente! Ó! É a última chance! Fecha bem! É! Se ela pegar agora, ela divide 5 mil reais com os dois! Se não, os dois ganharam 2 500 cada um! Olha que feliz! 2 500 na minha mesa! E vão direto pro jantar! Então, se ela não pegar, vocês podem comemorar! E vão comemorar no jantar, hein! Romântico! Vamos ver! É agora! Nossa! E pra graça! E aí! Têmio! Têmio! Ê! Tô, tó, tó! Tô, tó, tó! Tô, tó! Tô, tó, tó! 2 500 reais pra Carolzinha! Ê! E 2 500 reais do querido! Ê! Realmente vão poder, vão poder comemorar num jantar romântico se quiserem! É! Se quiserem! Eu peguei um também! Minha filha, o que é isso? Pronto, acabou! Você tá achando ser ela isso? É, ela tá achando que ela é a dona da... Eu não gostei do peixe, quero o outro! Você tá achando que o canal é seu! Ela tá achando que é a dona do... Da máquina! Pega a baleia rosa pra mim! Calma aí, que eu não tô nem conseguindo... Agora você fechou! Agora você fechou! Agora você fechou! Você fechou tudo! Aqui! A gente, vamos pegar! Fica à vontade! Eu gostei da baleia rosa! Eu queria ter um pinguim rosa! O panda é meu! Eu quero esse! Oh, pode sair pegando assim também? Pode! Agora eu abri... Eu abri... Eu quero, Fê! A bola é pesada? A bola não é nada pesada! Nossa, não é nada pesada! Deixa eu ver! Ó, só tô sentindo que agora vai, hein? Esse aqui parece um resente! É meu nariz desse tamanho! Aqui, ó! E esse aqui parece eu, o tamanho da minha cabeça! Pega tilapia aqui, ó! Tilapia! Então, galera! Esse foi o vídeo, tá? De quem pega a pelúcia antes! Se você gostou, deixa o seu like! Aqui! Sem mil likes é a meta! Se inscreve aí no canal! Segue todo mundo aqui! Se inscreve aí no canal! E parabéns, Carol e queridos! Obrigado, obrigada por ter proporcionado esse jogo! Agora, eu nunca mais vou precisar procurar o mesmo! Porque eu já achei! Muito boa essa piada! Exatamente! Então, é isso, gente! Um beijo pra vocês! Valeu, falou e tchau!